Fala, galera! Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o Celestial Azul, o primeiro celestial documentado que foi visto nascer. Ele foi feito a partir do material genético de Eric Masterson, Hércules e a Galáxia Negra, um lugar onde Ego, o planeta vivo, apagou todas as estrelas. Depois de sair com a enorme expedição celestial na Galáxia Negra, ele foi encontrado novamente pelo auto-evolucionário, a deusa Sif e o deus Balder. Seu dever era manter Ego, planeta vivo, afastado, enquanto ele e seus irmãos aguardavam a chegada do impotente super-ego. Uma vez que a criatura apareceu e esmagou Ego, o Celestial Azul e seus irmãos mais velhos atacaram o super-ego com força total. Celestiais são uma espécie de seres cósmicos extraterrestres muito poderosos. Essa raça influenciou eventos-chave na história humana por razões misteriosas e pouco claras. Eles foram responsáveis pelos principais eventos evolutivos humanos, como as raças de Eternos e os Deviantes, bem como o renascimento dos super-humanos através da inclusão dos genes X, e a aparente habilidade da humanidade de se mutar beneficamente. No entanto, sendo uma raça tão antiga e enigmática, por vezes muitos mitos conflitantes surgiram ao redor do universo, em tentativas de descrever os deuses do espaço. O Celestial Azul possui poderes cósmicos sem limites conhecidos. Armadura capaz de suportar impactos que poderiam destruir planetas com facilidade. Uma única expedição tem o poder de ameaçar todos os panteões de deuses em um planeta. Na verdade, um único Celestial possui o poder de resistir a ataques de três deuses, por exemplo, como Zeus ou Odin. Apesar de não ser um feito de força bruta, mas de durabilidade, isso ainda sugere que um Celestial é muito mais poderoso do que qualquer deus. E aí, curtiu o vídeo? Então, ó, já senta o like! E aí, curtiu o mail! E aí! Vamos lá.